Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversaCatólica.com Estou aqui com vocês neste segundo congresso cedevacantista no Brasil É um grande prazer vê-los e revê-los aqui Eu penso que é interessante contar um pouco da história do Controversa Católica E para servir como uma mensagem de esperança para vocês diante da perplexidade causada até o momento Pelas sucessivas conferências em que nós temos visto Uma conferência após a outra mostrando a situação de mudanças que foram causadas a partir do Conselho Vaticano II Mudanças que todo mundo sabe É bom que vocês entendam que isto é um ponto pacífico entre estudiosos do assunto em questão do Vaticano II Esses 60 anos do Vaticano II Todo mundo sabe que é um tempo de mudança A nota característica da era pós-conciliar é uma era de revolução E isto é uma coisa admitida por todos Admitida por teólogos, pós-conciliares, por acadêmicos, historiadores Todos eles entendem isso Por exemplo, uma freira, já que estamos aqui Em um lugar que era um convento de freira Foi feito uma estrutura grande para acomodar muitas vocações Isto aqui é um exemplo já da mudança Havia muitas vocações, muita gente Nos seminários, enchendo seminários, enchendo casas religiosas E acontece que as freiras foram embora Elas deixaram os hábitos para se tornarem doutoras da igreja Esse é o caso desta que eu nem vou citar para não prolongar essa nossa pequena comunicação É uma senhora chamada Mônica Helwig Ela fala que as pessoas perceberam a mudança Começaram a haver muitas mudanças E pensaram que tudo ia desmoronar Falando sobre a situação da igreja depois do Conselho Vaticano II Muitas pessoas simplesmente se afastaram Esta freira mesma O que aconteceu com ela É um estudo de caso, nós poderíamos fazer o que aconteceu com ela Ela própria acabou deixando o hábito para se tornar teóloga Para fazer uma carreira acadêmica em universidade de Georgetown Nos Estados Unidos Ser uma grande acadêmica Então abandonou Deixou de ser esposa de Cristo para ser doutora da igreja Então, esse foi o tipo de mudança que aconteceu Um outro autor que foi extremamente entusiasta do Vaticano II Eu estou tirando algumas dessas informações desse livro Eu já vou falar um pouco mais sobre ele Esse livrinho aqui Um outro autor, Michael Novak Ele vai dizer assim Que parece, de repente Que a história da igreja se dividiu em dois períodos apenas Antes do Vaticano II E depois do Vaticano II Pré e pós E aquilo que veio antes do Vaticano II Apenas se aceita, como o tempo que foi Mas não tem mais autoridade O que importa é o que veio depois do Conselho Vaticano II E para as pessoas mais extremistas Na verdade Para as pessoas mais extremistas O que interessa é ver o catolicismo Como uma cultura Um lugar em que eu nasci Como o meu jeito de ser Não mais como um credo que eu professo Uma fé Algo recebido da tradição Não É um modo de ser Um modo de ser cristão Um modo de ser humano Isso foi a mudança O grau, o teor da mudança causada Pelo Conselho Vaticano II E diante dessa situação Então Nós ficamos perplexos Essa é a primeira reação Então vocês viram agora Sobre a questão das Das sagrações episcopais Tudo que foi mudado Tudo de De uma maneira radical Como é que isso aconteceu? Teve até um senhor Que fez uma pergunta Como é que Como é que essas pessoas Eles sabiam o que eles estavam fazendo? Então É aqui que nós vamos tentar É o meu objetivo Nessa pequena comunicação É esse tentar Dar-lhes paz Paz de coração Como que a gente obtém essa paz? Como é que a gente obtém essa Verdadeira liberdade cristã? O que é que a gente obtém? Quando a gente tem a verdade Quer dizer Quando nós entendemos o que aconteceu Porque se você só vê os resultados Quer dizer Você vê uma casa desabando Você não entende nada Você vê tudo de pernas pro ar E Você fica Realmente em uma situação Deprimente, terrível Você não consegue Sair daquilo Agora Se você Entendeu Por que aquilo aconteceu Já é meio caminho Para você achar uma solução Ou pelo menos Para você estar tranquilo Sabendo quem foram os responsáveis Qual foi o processo Que levou a isso E assim Tentando se posicionar Da melhor maneira possível Nessa situação Então não vamos mais falar aqui Do o que mudou O que mudou Vocês estão vendo Os padres vão falar mais Vão falar o que vai mudar ainda O padre Leonardo Holtz vai falar Sobre a questão do sino Do que ainda vai mudar Não vamos falar aqui Sobre essas mudanças Vamos falar Mais assim Como é que mudou É quem mudou Quem são os autores disso Então Eu tinha preparado muitos textos Mas eu vou aqui Usar uma imagem A capa desse livro Ela fala Bastante Eu não sei se dá para ver daí A imagem Desse livro Depois vocês podem Se aproximar Depois da conferência Aqui da mesa E dar uma olhada Eu demorei um tempo Para entender essa capa Mas essa capa Explica praticamente tudo Tudo Você não precisa ficar sabendo Dos nomes Dos títulos Dos livros Bibliografia Isso aqui explica muito Isso aqui é o que? É uma ovelha Você vê de longe Ó Quem vê de longe Vê uma ovelha Não é? Mas se você Para Para Reparar realmente O que está acontecendo Repara O que eles estão Quem está fazendo Quem que constitui Essa imagem Você vai ver que são Aqui você tem Uma alcateia de lobos São vários lobos Que vão formando Essa imagem Da ovelha Vários lobos Ou seja O que aconteceu Aqui Houve uma ocupação De espaços Da parte Dos lobos Os lobos Eles foram entrando Não arrombando Eles foram entrando Como que Quem vê de longe Fossem ovelhas Como quem vê de longe São cordeirinhos Que estão ali Estão entrando Nos seminários Nos conventos Nas escolas Porque os leigos Não estão fora disso Não nos enganemos Inclusive na questão Das mudanças Nas escolas católicas Nas paróquias Nas universidades católicas E Foram Em questão de Décadas Depois de muito trabalho Claro Trabalho de séculos Eles foram Essa alcateia Se organizando Se articulando Por meio de revistas Eclesiásticas Por meio de De jornais Por meio de Artigos acadêmicos Movimentos Movimento bíblico Movimento litúrgico Não que não houvesse Coisas boas Esses movimentos E pessoas boas Mas Eles se serviam Dessas Dessas Mídias Imprensa Certo? Imprensa Propaganda De um lado Intelectuais De um outro lado Não é? E Principalmente Foram tomando Posições De influência Na hierarquia Da igreja Quem? E agora Vamos perguntar É uma multidão De lobos Se fosse falar Aqui Bom Esse livro aqui Começa a falar Sobre o assunto O como vai até Eu acho a página 200 Do livro Quer dizer O como que as mudanças Concederam Quem que fez Essas mudanças Eles vão falando Modernistas na Bélgica Modernistas Nos Estados Unidos Modernistas Modernistas Na França Modernistas Em todas as partes Modernistas Como é que eles foram surgindo Como é que eles foram Surgindo Quem são eles Em vez de ficar falando De pessoas Seria algo muito prolixo Vamos falar De Ideias De doutrinas De escola de pensamento Que envolve Pessoas Envolve discípulos Mestres e discípulos E a escola deles Não é catolicismo Vamos dizer Servindo-me de uma imagem Que o senhor Paulo Cogos usou Uma imagem Na realidade Não Ele aludiu A Santíssima Trindade Invertida A blasfema De Auguste Comte Os positivistas A religião da humanidade De Auguste Comte Ele criou uma religião Positivista E nessa então existe Como que o sinal da cruz Pensa O grau da Soberba humana E esse sinal da cruz É assim O amor por princípio A ordem Por meio E o progresso Por fim Vocês entenderam a analogia Padre, filho e espírito santo Então vamos substituir O catolicismo Pensou Auguste Comte O projeto dele Não deu certo Então certo Existe Tem no Rio de Janeiro A igreja O templo da humanidade Lá Mas não tem muitos adeptos Você não conhece Uma pessoa na sua rua Que é adepta da religião De Auguste Comte Mas enfim O que que ele Ele fez Então O amor por princípio Ordem por meio Progresso por fim Troque isso pelo seguinte Maçonaria por princípio Modernismo por meio Comunismo por fim E vocês vão entender tudo isso Toda essa realidade Quer dizer Como é que eles fizeram De uma maneira bem sucedida Esse golpe de mestre Na igreja católica Instituição Como é que eles conseguiram Fazer isso Primeiro Começaram com a maçonaria Começaram com a sociedade civil Conspirações Na sociedade civil Para derrubar O apoio da igreja No estado Na sociedade E assim então Foram principalmente Bem sucedidos Na França Em 1789 Com a revolução francesa Em que o que fizeram eles Cortaram a cabeça do rei Cortaram a cabeça De milhares de cidadãos Franceses Inocentes Cortaram a cabeça De religiosas De sacerdotes Muitos sacerdotes A guilhotina Trabalhou bastante Para a revolução Acontecer Para que? Para então Tirar Cristo Do trono Que ele ocupava Na França Na sociedade civil E assim já ir minando A influência Da igreja Sobre a sociedade E um dos primeiros Atos da revolução Foi justamente A laicidade Quer dizer O estado não tem religião E assim Se não tem religião A igreja Perde o apoio Do estado Que é um apoio forte Que lhe Protege De injustiças Que lhe protege E promove Ajuda na promoção Das missões E que fez com que Nós sejamos O que nós somos Hoje de catolicismo Se existe catolicismo No Brasil Se existe catolicismo Na América Latina Como muito bem notou O padre Altamira Isto é porque A coroa De Espanha E de Portugal Financiaram As missões Sim? Então O que a maçonaria Pensou primeiro? O princípio vai ser o seguinte A gente tem que derrubar Toda e qualquer Monarquia católica Que eles foram derrubando Uma Após a outra Até a casa de Áustria Que foi Principal motivo Da primeira guerra mundial O assassinato Do príncipe Ferdinando de Áustria Última casa E bastião Do catolicismo A primeira guerra mundial Foi feita Justamente para Tirar O apoio Por débil que fosse Mas que ainda tinha Na sociedade civil Da igreja católica Então maçonaria Por princípio O que a maçonaria Vai fazer? Naturalismo Ou seja Pessoal Cada um pode ter Sua religião Você até pode ser católico Na sua casa Mas na sociedade Não existe isso Na sociedade Cada um professa Sua fé E religião É uma matéria De Mera opinião Não é uma revelação Do homem Então esse veneno Revolucionário 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 O apoio Aquela Aquela Aquelas condições De agir Aqueles meios Para poder agir De uma maneira Efetiva Na sociedade Perder esse apoio A grande parte Uma coisa com violência O grande feito da maçonaria Que no século Nos lugares E as pessoas recebiam Para o Estado Enfim Mas tinha realmente Um Estado A sua disposição E usava isso Para o que? Primeiro Um símbolo Do que é o reinado social Nosso Senhor Jesus Cristo O que é o modelo Para toda a sociedade Qual é o modelo Para toda a sociedade? Que nós temos Essa harmonia plena Entre altar e trono Onde nós temos O povo Buscando Claro Usando os recursos Escassos Para ter Uma justa prosperidade Felicidade temporal Mas também Direcionando Para o bem maior De todos os homens Que é a salvação Das almas E a glória de Deus Então Eles destruíram Eles tiraram do papo Os Estados Papuais E pior Com a conivência De França De Áustria Áustria não podia Fazer muita coisa Porque a Áustria Também Tem esse fator Mas Os países católicos Por todo Esse espetáculo De propaganda Anticatólica Que começou a circular Maciçamente Com o protestantismo Mas principalmente Nos nossos países Com Esse fenômeno Da ilustração Os iluministas Então começou Essa máquina De anticatolicismo Católico Ele se sente Ele se sente Na defensiva Ele se sente atacado Então ele tenta Se defender De tantas calúnias Ele mal consegue Porque são tantas calúnias E ele se sente Assim como que ameaçado E fica Com medo de ser católico Esse é o efeito Dessa propaganda E essa propaganda Ela tem como Seu principal agente Principal agente O modernismo Então Os maçons Eles entenderam Que eles tinham Que fazer o seguinte Não dá Para a gente Destruir a igreja Neutralizar a igreja Em todos os lugares É impossível Isso vai dar mais força Para a igreja Mártires Isso vai dar mais força Para a igreja E eles estão Muito espalhados É católico É universal Está em toda parte Não tem como Você destruir Um inimigo desse Muitos já tentaram Com muito melhores recursos E não conseguiram Então não dá Para destruir a igreja Então o que Que dá Para a gente fazer Nós vamos Fazer a infiltração Isso é o que Disse um maçom Um maçom Dito tradicional Um franco maçom Tradicional Escreveu um livro O ecumenismo A maçonaria O ecumenismo Visto desde a perspectiva De um maçom Franco maçom Tradicional E ali ele vai dizer Olha O livro foi escrito Em 1908 Por aí Agora a nossa estratégia A estratégia da maçonaria Não é mais Atacar a igreja Atacaram bastante Conseguiram muita coisa Mas se eles continuassem Com isso Ficaria muito na vista Não é mesmo? Então Vamos fazer o que? Infiltração Infiltração E foi isso Que eles começaram a fazer E há Vocês podem ver Várias listas Circulando por aí Sempre algo Muito difícil De detectar Porque nós temos Uma sociedade Que ela é secreta Que ela Se Esconde Para poder fazer As suas articulações Pelo menos Em situações Em que ela se sente Desfavorecida Talvez não Nessa situação Por exemplo Atual aqui no Brasil Que a maçonaria É rei A maçonaria Na verdade A maçonaria É tudo Quer dizer A educação é maçônica A república é maçônica Então Não há mais Para que brigar Afinal de contas Nós já temos O que nós queremos A maçonaria Ela se torna Uma sociedade Com tudo aquilo Que o Papa Leão XIII Disse Na Humano Gênesis Com todas aquelas Estratégias Aquelas coisas Justamente nessa situação Em que eles se sentem Eles sentem Que o catolicismo Está por cima Ou que está em vantagem E assim então A maçonaria Que é rival Principal Pio XII Diz que é Mãe da revolução A maçonaria Então ela Vai Estudar Uma estratégia E a estratégia Será essa Infiltração Infiltração de maçons Vocês vão encontrar Listas E é um pouco Sempre difícil De determinar Se é verdade Se não é Mas tem uma coisa Tranquilizadora Libertadora Para vocês Você não precisa Da matrícula De inscrição Do cidadão Na maçonaria Você não precisa É só você se aproximar Um pouco mais E você vai ver Que ele é Ele é um maçom Ele pensa Como um maçom Ele age Como um maçom Não é? Então É Faz tudo O que o maçom faz Logo Não tenha medo Não tenha medo De usar A reta razão É um maçom A igreja nunca Nos desencorajou De dizer Que o lobo É lobo Por isso que eu até Selecionei Acho que vai ser A citação Que eu gostaria De fazer Só um Já deu os 15 minutos? Já Ah, mas eu já estou terminando Então A citação É esta aqui Que é uma citação Que é inspiradora Inspiradora Do Controversa Católica São Francisco de Salles Escreveu um livro Chamado Na verdade Ele não escreveu o livro Ele escreveu vários panfletos Panfletos para converter Os protestantes E ele converteu Chegou a converter Uma cidade inteira Trinta mil Protestantes Com esses panfletos Usando principalmente O livro de São Roberto Belarmino E claro A Bíblia A Bíblia E o livro de São Roberto Belarmino Das Controversas E isso foi reunido depois Tentou se organizar De uma maneira mais Própria Para impressão E ele saiu em francês Como The Controversy E saiu em inglês Como Catholic Controversy Controversa Católica E foi daí E foi daí que eu tirei A inspiração De fazer o Controversa Católica E uma das frases Que eu mais gosto De São Francisco de Salles Doutor da igreja É esta aqui É na parte da Filoteia Não é a obra Controversa Católica Tem ótimas citações também A esse respeito Mas é na obra Filoteia É uma obra para devoção E ele está falando Sobre a maledicência A gente não pode ficar Falando mal das pessoas Revelando segredos dos outros E coisas assim Isso não pode fazer Nada que vá Denegrir a imagem Do próximo E por isso que muitas vezes Quando nós atacamos Nós falamos O que está acontecendo Nós vemos Lobo é lobo Muita gente Fica pensando Que nós somos Orgulhosos Estamos faltando Com a caridade Não é? Então Paz Tenham paz Nos seus corações Não se sintam Acuados Não se sintam Amedrontados Porque São Francisco de Sars Vai dizer O que nós estamos Realmente fazendo Vai descrever Como um santo Descreve as nossas ações Vai nos justificar O que nós estamos Fazendo aqui Depois de 60 anos De Conselho Vaticano II 60 anos De mudança De ovelha De lobo Em pele de ovelha Então Estamos fazendo aqui Tem um nome Um nome Chama-se caridade E é o oposto Do que eles dizem Eles dizem Que nós somos orgulhosos Que nós somos isso Exatamente o contrário Exatamente o contrário Orgulhoso É uma pessoa Que joga 1900 anos De catolicismo Na lata do lixo E diz que só vale O pós Isso eu acho Que é uma pessoa orgulhosa Não é verdade? Então Mas o que vai dizer São Francisco Enfim Diz assim É uma caridade Descobrir O lobo Que se esconde Entre as ovelhas Em qualquer parte Onde o encontremos Eu vou até ler novamente Essa é uma frase Lapidar Que nós devemos ter sempre Sobretudo nesse tempo É uma caridade Descobrir O lobo Que se esconde Entre as ovelhas Em qualquer parte Onde o encontrar Filoteia Parte 3 Ponto 29 Vocês podem encontrar Na versão Portuguesa Publicada pela Vozes E por que Que é uma caridade? E aqui a gente já vai Encerrar Prometo Por que é uma caridade? Porque O herege Ele é uma faísca Que se você deixa O herege Trabalhar Livre Leve e solto Ele vai produzir Um incêndio São Jerônimo Comentando A epístola Aos Gálatas Na parte em que São Paulo diz Que um pouquinho De fermento Corrompe toda a massa Ele vai dizer Ário era só uma faísca Incendiou o mundo inteiro E assim aconteceu Meus caros Vocês estão vendo isso Vocês estão vendo isso Essa alcateia Que em proporção Aos católicos É uma minoria É bastante gente É bastante gente Mas em proporção O que tem de católico No mundo São uma minoria Então Esse pouquinho De fermento Corrompeu a massa Essa alcateia De Lobos Fez uma Substituição Na igreja Eles não destruíram A igreja Propriamente As estruturas Da igreja Fizeram isso Mataram muitos Padres Passados Bistos Pessoas que tem As mesmas ideias Que as pessoas Já usaram Desse método Mas eles acharam Um método melhor Um método melhor Que é o modernismo Então você não destrói Você fica ali E você vai substituir O lugar dos católicos Onde tinha um bispo católico Troca Coloca Um bispo herege E assim você vai fazendo As substituições Modernismo Por meio E o comunismo Por fim Os comunistas Eles entenderam o seguinte O que eu estou falando É que se torna muito mais atual Neste momento Que o país está vivendo Do que em qualquer outro momento Que eu poderia dizer isso Muito oportuno Essa conversa Então Comunismo por fim Os comunistas Eles perceberam Que eles são Aqui no ocidente Uma minoria E que Eles não iam conseguir Ficar falando Essas coisas De materialismo histórico E outras coisas Semelhantes Se não para Grupos De pessoas Pessoas de classe média alta Gente que não tem mais o que fazer Na verdade Pessoas que não tem Acadêmicos Digamos assim Eles podem influenciar Pessoas assim Os comunistas Agora os operários Sobretudo com uma certa Prosperidade que houve Com certos desenvolvimentos E também certas melhorias Na qualidade dos trabalhadores O comunismo perdeu muito Da sua força Então como fazer Para causar a revolução Comunista Contra a noção Mesma de autoridade Representado na figura Do pai Do patrão Do sacerdote Enfim Do papa Porque o comunista Ele é um maçom No último nível Ele é um maçom É o rebento Da maçonaria Então você tem A maçonaria Como a mãe O comunista Ele é o filho E agora Claro O modernista É a babá Que alimenta Que protege Então assim Vamos lá Agora vamos tornar Essa nossa conversa Bastante atual Vocês vão entender O que eu estou querendo dizer Ah Estão Agora os comunistas Estão sendo atacados Por católicos fundamentalistas Estão fazendo até Rosários contra eles E tal E tal Aí o que que faz essa gente Não Nós não podemos usar a religião Como um instrumento Não podemos Ou seja Protege os comunistas Vocês não podem falar mal de comunistas São nossos irmãos Então Uma maneira de amarrar as mãos Do catolicismo Contra o comunismo Não podemos fazer isso E depois Alimentar o comunismo Elogiar eles Falar bem deles Dizer que eles estão lutando Pelo evangelho de Cristo Então o que que os comunistas fizeram Olha Nós somos uma minoria Isso aí são relatos São documentos Eu vou indicar pra vocês O texto de onde estou tirando A parte das informações Então O que que eles vão fazer Nós somos uma minoria Nós não vamos conseguir Ocupar os espaços Que a gente consegue Chegar no povo simples Do interior E fazer Realmente a classe operária Abraçar a nossa estratégia Então o que que nós vamos fazer A gente vai pegar E Entrar nos seminários Conventos Mas principalmente seminários Universidades católicas Escolas católicas Paróquias Etc E aí a gente vai fazer Então o que As pessoas olham de longe Aquele padre Recém ordenado Muito inteligente Grande prospecto De ser um grande acadêmico Talvez escrever pra alguma revista Sobre liturgia Sobre sagrada escritura Eles vêm de longe E uma Ovelha Então as pessoas vão com toda Confiança Seguir aquele padre E é isso que acontece Então Pensem aqui no Brasil agora Isso é uma reflexão Que é importante vocês fazerem Pensem É claro que nós sabemos Que há várias irregularidades Vários problemas Mas Que existe uma ponta De verdade Isso nós sabemos Pense o povo Aqui no Brasil Mais tradicional Em termos de catolicismo A gente já pode pensar Uma pessoa do nordeste Ou uma pessoa De Minas Gerais O mineiro Mineiro e nordestino São símbolos Desse católico Mais raiz Catolicismo mais raiz Aquele catolicismo Que preservou muita coisa ainda Você vai lá Nesses lugares Anteriores Muito mais do que Nós aqui Nós Sudeste Sul No meu No meu No meu bairro Tem ecumenismo Desde antes do concílio Vaticano Não é meu bairro Não é minha cidade Por quê? Porque o Dom Pedro Como o Dom Rodrigo Tinha falado também Numa conversa ali A gente sabe disso As monarquias Que houve depois Da Revolução Francesa Elas queriam parecer bem Para a maçonaria Então o que eles faziam? Eles traziam Eles Faziam importação De protestantes Para colocar aqui Misturar com a gente Então pegavam Em vez de pegar Um alemão Um alemão católico Eles traziam Um alemão protestante E deixavam eles A igreja luterana Então assim Na minha região É assim Você tem uma igreja Católica de um lado A igreja luterana de outro E eles se dão super bem Por quê? Então houve já Essa mescla Essa mistura Então o nosso catolicismo Nas nossas regiões É uma coisa Atenuada E era para ser assim mesmo Esses movimentos migratórios São feitos para destruir A identidade de um povo O que o Francisco Está fazendo agora Em larga escala É o que Essas monarquias liberais Já começaram a fazer No século XIX E que foi feito E que foi feito também Os mais católicos Vamos usurpar Vamos usurpar a autoridade Vamos fazer a autoridade Trabalhar para a rebelião Para a desordem Para o ódio revolucionário E é isso que Eles fizeram Então essa situação do Brasil Atualmente Por exemplo É uma repercussão É um efeito disso Certo? E quanto maior For a influência Do modernismo Quanto mais esse meio Que é o modernismo Conseguir penetrar Nas almas Mais as pessoas Vão chegar a esse fim Que é o comunismo Que é justamente Eles vão ser levados Para uma obediência servil Como Cordeirinhos Conduzidos pelo Mal pastor Até o lugar O que? Onde vão ter Campinas verdejantes Águas limpas Não Eles vão levar Os cordeirinhos Esses pais estão fazendo Isso agora Levar os cordeirinhos Para os lobos famintos Devorarem E é isso que está acontecendo Entende? Então Fiquem tranquilos Vocês estão aqui Olhando as coisas Mais de perto Vocês estão vendo Com cada vez Maior clareza Que aquilo que vocês Consideravam Em boa fé Como Altos dignatários Da igreja Representantes De nosso Senhor Jesus Cristo Na verdade São lobos Isso causa uma tristeza Um desapontamento Sem dúvida Causa Principalmente causa Quando a gente vê O que foi mudado O que se perdeu Causa Lágrimas e lágrimas Eu chorei bastante Por conta disso Fiquei muito triste Por conta disso Mas ao mesmo tempo Você vai perceber E isso eu posso dizer Com já alguma experiência Como Cede Vacantista Saber a verdade Te liberta Te liberta De ser esse Cordeirinho Que vai sendo Conduzido Até os lobos famílios Te liberta E coloca você O que então Coloca você Num caminho Mais seguro Onde você tem Sacerdotes Onde você tem Pessoas Aqui nós mesmo Vocês são testemunhas disso Que Nos ajudam Nos encorajam Nossa caminhada Para o céu Com o nosso objetivo final Entende E aí você vê Como que a verdade Como ter a verdade Te libertou Por quê? Porque se você ficasse Se enganando E tentando fazer De conta Que não Ele uiva Mas não é lobo Se você tentasse fazer isso Você ia se colocar Em armadilhas Muitas armadilhas Então Aqui você está Em um lugar Mais seguro E você então Pode Dar alguma Contribuição E eu fico muito feliz E muito consolado Em saber que Quando eu fiquei Ciente disso Por eu não ter me calado Em face disso Mas eu ter realmente Colocado Para as pessoas O que eu aprendi E dito para eles Olha Este aí É um lobo É um lobo Em pele de ovelha Então isso Graças a Deus E apesar das minhas limitações Que são imensas Inumeráveis Deu resultado E assim vai funcionar Com vocês também Entende Com todos vocês Então esta é uma mensagem De esperança Este texto Que eu vou recomendar Para vocês pesquisarem Aí no Controversicatólica.com Ele se chama Revolução 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 Dentro da igreja Uma revolução Dentro da igreja Este artigo Eu publiquei No dia 5 de novembro De 2016 Ele é a tradução De um sermão De padre Lewis Campbell Um sacerdote Americano Que viveu muito tempo No Canadá Tradicionalista E foi muito tempo Agostiniano Depois veio para a tradição E ele Terminou como Eu não sei se ainda está vivo Já deve ter uns 90 anos Ele Escrevia belos sermões E fazia circular Pelos meios Cedevacantistas E tal E ele era Paroco Do Santuário São Judas Em Stafford Texas E eu vi o sermão dele Foi um dos textos Que me ajudou bastante No começo Eu já era Cedevacantista Mas esclareceu Essa questão Do como que as coisas Aconteceram Ele fala De Dom Rocá Que é a Canon Rocá Que falou Que é um apóstata Um padre apóstata Que fala Que seria feito Um concílio ecumênico Que seriam feitos Mudanças litúrgicas Que seriam feitas Revolução na igreja Etc Ele fala De Beladote Que falou Que as pessoas Não reconheceriam Mais a igreja católica Daqui um tempo Porque nós Infiltramos Comunistas Mais de Milhares de comunistas Por isso que ela fala Em 30 mil comunistas Algo assim Pelo mundo Nós infiltramos Os comunistas E eles já estão Nessa altura Em 1952 Em 1953 Eles já estão Ocupando Altos postos Na hierarquia Da igreja católica Então com esse texto Eu espero Que vocês possam Fazer um aprofundamento E assim Conseguir entender Não só as mudanças Que os padres Já estão fazendo E vão continuar falando Sobre o que mudou E o que vai mudar Mas também Como é que mudou Quem que mudou Pelo menos Entendendo isso Esses movimentos Essas escolas De pensamento Maçonaria Modernismo Comunismo Que é o essencial Ninguém aqui é obrigado A ficar também Fazendo pós-autorado Em segundo Conselho do Vaticano Conselho do Vaticano II Mas Para quem quiser Quem é chamado a isso E quiser também combater O bom combate Com o entendimento Se é um historiador Se é enfim Alguma pessoa Que tem alguma especialidade E quiser colocar-se aí Também Para terçá-las conosco Neste combate Então podem também Pesquisar Se precisar de mais bibliografia É só falar comigo Muito obrigado pela atenção Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Perguntas, dúvidas Ah, sim Perguntas Angústias Ah, mensagem de esperança Mensagem de esperança Mensagem de esperança Aqui, Diogo Ah, sim Como responde a maçonaria Só um simpático Então A maçonaria Ela tem Por princípio Aceitar Aceitar Todas as Essas orientações Então a maçonaria Ela acomoda Tanto o liberalismo Mais clássico Que é essa modalidade Eu tenho que ficar próximo Do microfone aqui Que é O liberalismo Do século XIX Da Revolução Francesa Que é o Estado Laico Que é Liberdade de imprensa Liberdade de religião De cultos Então a maçonaria Raiz, digamos assim Ela é dessa modalidade Só que Uma consequência Do Do pensamento maçônico Da noção de igualdade Liberdade, igualdade E fraternidade Se você olha bem O cerne do pensamento comunista Que é Um humanismo extremado Tá É um endeusamento do homem Então se você pega o cerne Do pensamento comunista Ele é liberal Ele começa com o humanismo Certo? De cunho liberal Então Você nota já no comunismo Algo do liberalismo Não nas consequências Mas nas premissas E No liberalismo Se você pensar bem Se eu pelo menos Sou contra O comunismo Mas eu pelo menos Tenho que deixar o comunismo agir Entendeu? O comunista Ele tem que Ter um lugar ao sol Ele tem a sua liberdade Também Então É É possível Essa Essa convergência E também Essa comunhão de interesses Entre eles Não é? E na realidade Como Também diz o padre Campbell Né? A maçonaria O comunismo Ele é como um rebento Que nasce na maçonaria E E o comunismo Se você olhar bem Ele funciona Como a maçonaria Funcionava Antes De conseguir Derrubar As monarquias católicas Quer dizer Estabelecer a república Quer dizer O que que é? É Um grupo Mais ou menos secreto Organizado Uma minoria Organizada Insatisfeita Com a situação atual E com o desejo De causar uma revolução Certo? Então Eles tem esse Esse ideal comum Só que tem uma diferença O maçom Ele já está mais ou menos Contente com o que ele conseguiu Até aquele momento O maçom liberal Porque maçom não tem Necessariamente Um É sociedade secreta Então O que está lá em cima Você não sabe O que está embaixo Cada um tem sua ideia O que está embaixo Cada um tem sua ideia O que lá em cima Você não sabe exatamente Você só percebe Pelos efeitos Então O que se pode dizer aqui Para o maçom Para o maçom Essa O comunismo É uma possibilidade Ele é uma realização Talvez mais perfeita Na ação de igualdade De liberdade Fraternidade Imagina A fraternidade Sem países Os países são um obstáculo Muitas vezes Para a realização Dessa fraternidade universal Dos homens Então Por que não o comunismo? Alguns maçons Como alguns liberais Vão dizer Não A gente tem que parar por aqui Porque isso não vai dar certo Por vários problemas Por vários problemas No ser humano E na própria realidade Da natureza Que impedem Que isso aconteça Mas outros Podem pensar Não A gente tem que lutar Para o mundo melhor E isso é o que? É ir para o comunismo Então existem pontos De convergência E uma coisa certa É que o comunismo Ele só foi possível Por conta do liberalismo A elaboração teórica dele E o próprio comunismo Ele reconhece O liberalismo Como uma etapa Anterior à revolução Ou seja Se o comunista Está num país Por exemplo Uma monarquia Uma monarquia católica Ele vai entender Se ele for um teórico Fiel A sua teoria Ele vai dizer o que? Primeiro a gente tem que Fazer uma revolução liberal Nesse lugar Se esse é um país católico A primeira coisa que eu tenho que fazer É uma revolução liberal Para a gente ter liberdade De agir Agir E aí depois sim Aí depois a gente vai Para a revolução comunista Entende? São como que duas etapas No mesmo processo Seria isso então Mais alguma questão? Então Eu tenho uma pergunta Pode fazer Na sua opinião Com relação ao pessoal Que é Dito da resistência Por que eles Estou perguntando Por que eles resistem Tanto ao certo É como Eles vão continuar A resistência deles É ao certo O certo O certo Eles resistem De acordo com eles Resistem ao fato Me parece que eles estão Resistindo ao certo O certo Então Para mim É verdade É verdade Para mim é um pouco Difícil de falar Porque assim Eu fui direto Para o cedro vacantismo Praticamente Eu não passei Por resistência Para o trindade São Pudésimo Eu li algumas coisas deles Eu li Eu comprei Revistas da permanência Que me ajudou bastante O catecismo católico Da crise na igreja Que me ajudou bastante O padre Matias Godron Ele tem seus problemas Mas na parte do Vaticano II Ele fala muito bem Do que aconteceu As mudanças Resume Resume bem as mudanças Então Eu tive esse contato Mais abstrato Intelectual Com a fraternidade Então eu não sei exatamente Os motivos pessoais De isso Mas eu acredito Que essa situação Assim De que Ser católico Hoje em dia Já é difícil Você praticar O catolicismo Já existe toda uma propaganda Que diz que o católico É intolerante Que o católico É Tudo isso Discurso de ódio Ser católico Então Quando a pessoa Tem que se levantar Contra o lobo Quando ela percebe Que ele é lobo E tem que se levantar Contra o lobo Falta coragem Falta coragem E também tem aquelas Considerações muito práticas Da vida Por exemplo Imagina que você é um pai de família E você tem ali Tem a fraternidade Se não pudesse Tem escola Que você leva seus filhos Ou então IBP Você tem Enfim N considerações Infelizmente Meramente Temporais Claro Envolve Envolve também Um pouco De Preocupações naturais Legítimas Da pessoa Mas Falta astúcia De ver Essas pessoas Falta coragem Falta astúcia De perceber Assim Que se você Aceita Se você já aceita Que o lobo É ovelha Pelo menos Em certos momentos Que nunca vai acontecer Durante a sua vida Quando ele fala Excatria E blá 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 Mas se você já Deu legitimidade Para ele Você já Introduziu no catolicismo Já o O vírus Entendeu Você já colocou No catolicismo A possibilidade De ter ali Hereges Possibilidade de convivência Com o inimigo Com as sementes Do diabo Entendeu E essa questão Assim Das sementes Do demônio Que são plantadas Na igreja Isso Claro A gente está falando De agora Do Vaticano Segundo Que é a consumação Mas isso é Desde o começo Na igreja Então a gente Não deve também Se escandalizar tanto Porque o nosso senhor Falou que ele vai plantar Vai plantar O trigo Mas o diabo Vai com as suas sementes O inimigo Ele vai colocar O joio E se você ver No colégio apostólico Colégio apostólico Já O diabo colocou A Sagrada Escritura Fala que ele Pôs no coração De Judas A determinação De o trair A determinação De trair Cristo O diabo Plantou Num apóstolo De Cristo Num apóstolo De Cristo A determinação De trair O seu mestre Entende? Então assim Tem que ter astúcia De entender Que essas coisas Podem acontecer Que o ser humano Tem livre-arbítrio Que a gente tem Que ser realista Que a gente tem Que pensar no longo prazo Não no curto prazo E tem que ter coragem Entende? Eu acho que faltam Essas coisas Porque na verdade Os argumentos deles São ruins Não servem São inconsistentes Nós já demonstramos Isso bastante Eu deixei de falar Vocês podem ter percebido Deixei de falar Um pouco sobre esse assunto No contrário Porque se não Todo vídeo eu vou falar A mesma coisa Os mesmos textos Isso é Chato No mínimo É chover no molhado Então não adianta Tem os vídeos ali As pessoas podem ver Tem todos os argumentos ali Só pesquisar E pronto Mas eu acho que é mais Uma questão Que envolve mais o psicológico Entendeu? E situação concreta da vida Do que realmente doutrina Não tem fundamento Essa doutrina Lá no canal Do seminário São José E também No controvérsia católica Deve ter mais de 300 vídeos É, muita coisa O que é que eu tenho Que fazer, Monsenhor? 500 Pegar um caderninho Uma caneta Tomar nota E assistir tudo Tá? Desde o primeiro vídeo Até o último Para vocês entenderem bem Alguma coisa Porque lá tem Estudos, por exemplo De uma vida inteira nossa De pesquisas E tudo isso E vocês já estão pegando Agora tudo O trabalho nosso De 10, 15, 20 anos Quero ter mais uma pergunta Mais uma questão Diogo, aquelas heresias Mais antigas Talagianismo Marianismo Elas também surgiam Motivadas por um movimento Maligno anti-igreja Ou elas surgiam De forma diferente Das que surgiram hoje? Sempre Sempre por um desejo Maligno anti-igreja Se você for ver As heresias Elas vão surgir Num tempo já Em que a igreja Tem mais bonança Em tempos em que a igreja Está em paz com o Estado De certa forma Questão do Império Romano Então tem uma realidade Tem uma realidade social Por trás Sempre houve heresias Desde a era dos apóstolos Mas elas vão se tornar Um problema maior Elas vão se tornar Uma arma do demônio Mas justamente Para causar divisão Na cristandade O protestantismo Por exemplo É a mais clara É Imagem disso Porque o protestantismo Ele realmente Abalou o cristianismo De uma maneira Inaudito Eu não sei se Até mais do que O cisma Com o Oriente Eu acho que mais Uma maneira muito mais profunda E foi Você sabe Por motivações políticas Grandemente motivações políticas Claro Morais Uma decadência moral Muito grande também Porque épocas de prosperidade Geram o que? Geram Lachismo Tá? Porque quando você tem Perseguição Você não tem esse negócio Você está ali Ser cristão Ou Traidor Então não tem muito essa Agora Quando você está lá No lachismo Você fica meio que pensando E se você vive De uma maneira ruim O que você acaba Começando a fazer? Você vai começar A tentar Infelizmente Esse processo Você tentar Adequar Porque o ser humano Ele tem que ter Uma coerência Então Se ele não Prega O que ele vive Ele vai viver Se ele não vive O que ele prega Ele vai Pregar O que ele vive Então se ele vive mal Ele vai pregar mal E aí começa a nascer Nessa época O senhor falou Pela Gênesis Então essas heresias Mais sérias Arianismo E outras Elas vão surgir Numa situação De Maior prosperidade E também Outra característica O padre O cardeal Menin Fala sobre isso também Outra coisa Que fomenta heresias Na cristandade Que o diabo usa Para dividir a cristandade É o nacionalismo Então no começo Você vê por exemplo A questão dos judeus Contra os prosélitos Teve um sacerdote Que falou Acho que foi o padre Leonardo Rhodes Que falou sobre a situação Mas também se você Pega o arianismo O que é o arianismo? O arianismo é A escola de Alexandria Já O originismo Da pior espécie Orgulhoso Em face Desses ignorantes Que não entendem De filosofia Aí do resto do mundo Do resto do mundo Dito cristão Então esse ato De soberba Nacionalista De certa maneira Claro Era do Império Romano Mas era uma província Era o centro intelectual Do império Da parte oriental Pelo menos E aquilo ali Essas circunstâncias Sociais e políticas Elas sim Repercutem Na teologia Mas por quê? Porque é o homem O agente No caso ali Da heresia O imediato É o homem Satanás Ele vai explorar Essas vulnerabilidades Do homem Com a sua sabedoria Multissecular Ele vai explorar As vulnerabilidades Só que as vulnerabilidades Elas são uma condição Ali do ambiente Da pessoa Por exemplo Se você lê a biografia De Lutero Pela biografia De Lutero Você entende O luteranismo Você entende A motivação Do luteranismo Que é uma questão pessoal Um problema pessoal Que ele tinha Aí se você Mas por que Lutero Teve aquela situação E não conseguiu Lidar com isso também Claro Tem a sua responsabilidade Mas a Alemanha Também Se você pega A Alemanha da época E toda a situação Do fim da Idade Média Principalmente No norte da Europa Era uma situação De decadência moral Gigantesca Assim Assustadora Decadência moral Mais do que no sul da Europa Por isso que no sul da Europa Não teve força O protestantismo Mas no norte Teve toda a força Tem um padre Um grande erudito Eu recomendo esse livro Que escreveu um livro Que foi uma bomba Uma bomba na época Isso aí foi uma maravilha Porque meio que revigorou A apologética católica Naquele momento Fez os protestantes Terem que começar A Ficar numa situação Que eles tinham que dar Uma resposta para isso Era muito difícil Foi um livro do padre Denifle Denifle D-E-N-I-F-L-E-O-P Dominicano Lutero Tem em espanhol Tem em espanhol Lutero e los luteranos O original em alemão Mas eu não saberia indicar Então Lutero e los luteranos Vocês acham Em PDF Aí São dois volumes Ele explica certinho Toda essa situação De como que A circunstância Da vida de Lutero Levaram ele A fazer a heresia luterana Porque se você olha A pregação de Lutero Antes do luteranismo Antes de ele vir com a heresia Antes de 1517 Lutero Era a favor dos votos monásticos Criticava a imoralidade da época Tudo que depois Ele chamou de blasfêmia De absurdo De papismo Ele aceitava Então ele mudou Por quê? Por causa da vida dele A vida ruim E a condição da época Também que favorecia Os príncipes Sedentos de poder Avarentos Querendo colocar as mãos Na propriedade da igreja Tudo isso condiciona assim Sim senhor No caso do pelagianismo Em particular O pelagianismo Ele foi menor Ele não teve uma vida Muito longa Ele ficou mais a ideia Do ponto de vista De heresia Ele não teve muito corpo Foi feito uns concílios regionais E ele morreu Mas Santo Agostinho falou Ele morreu Basicamente Agora alianismo E outros Encaixam-se mais Nessa descrição Que o senhor perguntou Gente Vamos agradecer aí O nosso querido Diogo Aplausos